Agora a gente vai falar de uma história que você deve ter ouvido já em algum lugar. Um casal de deficientes visuais foi impedido de entrar em um restaurante porque eles estavam com os cães guias. Isso foi em Itajaí. Eles acionaram a justiça e ganharam o direito a uma indenização pelo constrangimento que passaram, mesmo existindo uma lei federal, que todo mundo já conhece, liberando a entrada desses animais. Acompanhe esse caso. Jair precisa lidar com os desafios da deficiência visual e também com a falta de informação e até mesmo de respeito diariamente. A carteirinha que informa a lei federal nº 11.126, que estabelece a presença obrigatória do cão guia no mesmo ambiente do deficiente visual, precisa ser usada constantemente por ele. Mas em 2011, Jair e a esposa passaram por um momento de constrangimento que eles jamais imaginaram viver. E nesse dia a gente sim foi impedido de entrar em um restaurante mesmo mostrando a carteirinha com a lei federal, tentando explicar, tentando mostrar para ele que o cão guia tinha direito de estar ali dentro, bem como nós. Ele refutou todas as ideias, todas as tentativas. O Jair e a esposa estavam em um restaurante como esse. Se sentaram à mesa e os cães guias ficaram assim, bem quietinhos, parados, aguardando que eles almoçassem. Mas o responsável pelo estabelecimento não queria a permanência dos dois no local. Até a polícia militar foi chamada. E a lei que garante que o cão guia fique sempre próximo à pessoa com deficiência visual. E até o estabelecimento corre o risco de levar uma multa por impedir a presença dele aqui. Depois do constrangimento sofrido, o casal buscou apenas na justiça processar o local por danos morais e não por impedimento da entrada do cão guia ao estabelecimento. Isso porque a lei federal estabelece uma multa que pode chegar a 50 mil reais e até mesmo terminar na interdição do estabelecimento que discriminou os deficientes. A gente está requerendo junto à justiça os direitos morais que nós, como cidadão, como ser humano, eu e minha esposa fomos infligidos no nosso direito de ir e vir. O caso ainda ocorre na justiça desde 2011, quando o Jair abriu o processo. Apesar do primeiro parecer do juiz, ainda cabe recurso do estabelecimento. A indenização deve ser de quase 8 mil reais. E se você for ver, né, para uma pessoa, para um cidadão que passa repetidamente por esse tipo de episódio, o que é que é 8 mil reais, né? Porque você passa por um constrangimento, tem o seu direito de ir e vir infringido, como o Jair falou aí na reportagem. E olha, não é de hoje não, viu, que a gente fala a respeito do cão guia, da função dele importantíssima, do serviço que o cachorro presta para o dono, de como é feito todo o treinamento. A gente já mostrou que diversas vezes, falamos de famílias acolhedoras que ensinam o animal até que ele tenha uma certa idade, quer dizer, é um processo todo para que esses animais sejam inseridos na sociedade e possam conviver tranquilamente. O cachorro, quando ele entra num ambiente, para você ter noção, você nem consegue ouvir o cachorro no lugar, porque ele é tão treinado, tão especificamente para fazer esse papel, que, obviamente, aquilo ali é uma necessidade. Esses cachorros têm direito de entrar junto com os deficientes visuais, isso já é garantido por lei federal, como a gente mostrou na reportagem, e está na hora de acabar esse tipo de situação, né, gente? O caso que o Jair mostrou foi em 2011, mas depois disso já aconteceram outros casos que foram, inclusive, postados em redes sociais, geraram aí uma maior revolta, porque, é claro, as pessoas não admitem mais esse tipo de situação. É lei, tem que cumprir.